Música Nessa edição do Jornal da Univates, Defesa Civil cria a turma do nariz vermelho. Prefeitura promove curso de corte e costura na retrospectiva de 2014, início das aulas do curso de medicina. E conheça um grupo de mulheres do bairro Santo Antônio que se reúne para fazer artesanato. Essas e mais notícias, a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. A empresa Estacione, que gerencia o estacionamento rotativo pago em Lajeado, suspendeu a cobrança pelas vagas na Avenida Alberto Pasqualini, trecho compreendido entre a Júlio de Castilhos e a BR-386. A medida foi tomada em virtude da carência de funcionários da empresa e a necessidade de adequações técnicas. A Avenida Alberto Pasqualini oferece 126 vagas na área azul. A média de arrecadação diária no trecho é de R$ 3 mil. A Defesa Civil de Lajeado se prepara para mais uma ação. Mas o foco agora é divertir as pessoas, ajudar quem está doente e internado em hospitais da região. A partir de fevereiro, a turma do nariz vermelho entra em cena. Quem vê Gilberto trabalhando todo sério, não imagina que ele é também um ótimo palhaço. O coordenador da Defesa Civil de Lajeado teve a ideia de montar um grupo para ir até os hospitais da região, amenizar o sofrimento de jovens e crianças. Uma proposta de levar brincadeiras, de levar palhaçadas para dentro do hospital, muita risada, muita alegria, para que a pessoa possa ter no riso e na alegria, e no abraço, uma perspectiva de melhoras. 16 voluntários participam da iniciativa, pessoas da comunidade sem experiência como palhaços. Médicos, enfermeiros, advogados, profissionais liberais, empresários, todas as pessoas que queiram participar serão bem-vindas passando por essas oficinas de aperfeiçoamento. Então está aberto, todo mundo que quiser participar desse projeto, é bem-vindo, será bem-vindo. Mas a brincadeira é séria. Os integrantes do grupo se preparam para lidar com crianças e fazerem palhaçadas na medida certa. Estamos trabalhando com a oficina do Riso, com uma equipe dos doutores Pedro Alegria, que já atua há sete anos nesse setor, que está nos dando uma performance, que nos está dando um trabalho de análise, como é que isso funciona. Não é só botar o nariz vermelho e ir para dentro do hospital. Existe uma série de regra, uma série de aspectos que devem ser observados. Ser palhaço é uma coisa muito séria, é muito sério mesmo. E a gente, nessas oficinas, a gente está vendo isso, como isso funciona, psicologia de aproximação. A ideia inicial era de visitar o Hospital Bruno Born, de Lajado. Mas o grupo já recebeu convites de outros hospitais da região. Vamos trabalhar em duplas, cada um vai conhecer o seu palhaço, vai formatar o seu palhaço, vai se conhecer como palhaço, vai despertar dentro dele o palhaço com uma outra dupla que vai se adequar. Se as brincadeiras, a alegria e o riso que os palhaços vão levar para os hospitais é capaz de curar, ninguém pode afirmar. Mas, sem dúvida, a diversão serve para amenizar momentos difíceis. Os candidatos já podem consultar o desempenho individual no Enem de 2014, na página do Inep. Para ter acesso ao resultado, é necessário o número de inscrição ou do CPF e a senha criada no momento da inscrição. A senha pode ser recuperada na própria página. Segundo o Inep, por causa do elevado número de acessos, os estudantes podem ter dificuldades para fazer a consulta. E a seguir, Prefeitura de Lajado promove curso de corte e costura. Nós já voltamos. As exportações gaúchas tiveram quedas de 25,5% em 2014, em comparação com o ano anterior, e somaram 18,7 bilhões de dólares. Para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, o desempenho negativo foi puxado pelo setor industrial, que registrou queda de 29,6%. A Biblioteca Nacional Digital tem cerca de 740 mil itens já digitalizados. São mais de 10 milhões de páginas digitalizadas. Esse trabalho de digitalização começou em 2006 e, a partir de 2008, a BNDigital passou a receber aporte financeiro do Ministério da Cultura. O acesso às obras é de graça e pode ser feito pelo site bndigital.bn.br. Repetindo, bndigital.bn.br. Estão abertas as inscrições para o curso de corte e costura oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Governo de Lajado. O curso tem previsão de início no dia 2 de fevereiro. Ele é dividido em três módulos, cada um com 30 horas. Integrar pequenas empresas e fomentar a qualificação profissional. Assim, a Prefeitura de Lajado oferece curso de corte e costura a interessados em trabalhar em empresas de confecção. É para atender uma demanda que os empresários do setor hoje têm, que é a questão da falta de mão de obra. Hoje, falta mão de obra, falta costureira para as empresas do ramo de confecções. O que acontece, principalmente nas empresas de pequeno porte? Muitas vezes o empresário tem que largar o que ele está fazendo para ir treinar uma pessoa. E hoje eles não dispõem mais de tempo. Então, você já entrar dentro de uma empresa sabendo operacionalizar a máquina, as noções básicas da máquina, como ela funciona, você executar tarefas básicas já com o maquinário novo, maquinário atualizado, o empresário já ganha tempo. E depois o funcionário vai sendo moldado conforme a necessidade da empresa. O curso é dividido em três módulos, básico, intermediário e avançado. Eles foram pensados pelos empresários que fazem parte da ECOVAT, Associação de Empresários de Indústrias de Confecção e Afins do Vale do Taquari. Cada aula, são três horas de aula, vão funcionar de segunda a sexta-feira. Então, cada módulo deve ter uma duração não mais do que duas semanas. Por que isso? Por que 90 horas e não um curso de 200 horas, por exemplo? Poderia trabalhar 200 horas, mas não trabalhar um curso de 90 horas vai ser um curso mais enxuto, para facilitar dessa maneira a assiduidade das pessoas. Ou seja, você vai terminar um curso em duas semanas, você já está apto a entrar dentro do mercado de trabalho. Os instrumentos necessários para a realização do curso foram adquiridos através de recurso municipal. Após a realização do curso, os alunos vão poder ser encaminhados ao mercado de trabalho. De uma maneira ou de outra, vai se procurar empregar essas pessoas. Lógico que isso não funciona de hoje para amanhã, mas são propostas que se tem para, digamos, colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, ou através das empresas que fazem parte da associação, ou por empresas de fora da associação, que tenham interesse e tenham precisado de funcionários, ou através da própria cooperativa de trabalho. Esse curso é a primeira ação efetiva da AECOVAT. O objetivo da associação é a junção das empresas de confecção, a fim de promover o polo de moda regional. Agora, a previsão do tempo. Áreas de instabilidade seguem atuando de forma desorganizada sobre o estado, e por isso ocorreram períodos de chuva durante o dia. Amanhã, essas instabilidades perdem força sobre o estado, mas mesmo assim o tempo ainda não firma na região, e chuvas isoladas podem ocorrer a qualquer momento. Intervalos de melhoria com o sol entre nuvens também ocorrem nesta sexta-feira. A sensação será novamente de abafamento amanhã, e as temperaturas sobem um pouco mais, variando entre 21 e 30 graus. Veja agora as temperaturas previstas para amanhã no Vale do Taquari. Nós já voltamos. O Conselho Tutelar realizou ontem concurso público de seleção simplificada para ocupação de uma vaga na entidade. O resultado da avaliação será divulgado amanhã. O candidato aprovado em primeiro lugar assume o cargo já na terça-feira da semana que vem. O salário para exercer a função é de R$ 1.873,31. O mandato vai até janeiro de 2016 e os demais aprovados ficarão na lista de suplentes. O gabarito está disponível e pode ser conferido no site lajado.rs.gov.br. Domingo, o Bom Retiro do Sul realiza provas de concurso público. A prova objetiva para todos os cargos será aplicada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Isabel Luisa Bittencourt, na rua Ernesto Dornelis, nº 225, No turno da manhã, a prova começa às 9h e à tarde, a partir das 2h. O gabarito preliminar vai estar disponível dois dias após a data do concurso no site bomretirodosul.rs.gov.br. Agora, na retrospectiva de 2014, veja como foi o início das aulas do curso de Medicina da Univates. A instituição passou a oferecer o curso no início do ano passado. O modelo do curso foi pensado para suprir a necessidade de médicos para atendimento no Sistema Único de Saúde. Conforme o coordenador do curso de Medicina da Univates, os estudantes vão ter contato desde as primeiras aulas com a prática do trabalho direto nas comunidades para conhecer a realidade da saúde na região. Isso é um marco aqui na nossa região, na medida em que a Univates, pelo processo de formação de mais médicos, contribuirá decisivamente para a qualificação da saúde, não só regionalmente, como também por todo o Brasil. O curso em si trará uma contribuição muito grande para o atendimento médico da nossa população, tão carente hoje desse atendimento. A estrutura do curso vai permitir que os alunos frequentem as unidades básicas de saúde, cujo serviço é prioritariamente voltado ao SUS, mas também os alunos terão treinamento na estrutura hospitalar. De tal forma que quando eles se qualificarem, ou seja, após a sua graduação, eles estarão aptos a exercer tanto trabalho em unidades básicas, ou seja, saúde pública, ou em nível hospitalar primário ou secundário. Isso vai depender do aluno, mas o nosso treinamento é direcioná-lo ou para a área da saúde pública ou para o atendimento hospitalar. Claro também, se ele quiser a sua atividade privada, ele terá toda a qualificação para isso. O curso conta com parceria entre Univates, Hospital Estrela, Hospital Bruno Born e Prefeituras de Lajado e Estrela. As aulas serão de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde, com alguns encontros aos sábados. O Eduardo Lopes, de 19 anos, veio de Xancherê, em Santa Catarina, para estudar na Univates. Eu sempre quis fazer medicina desde pequeno, eu não me via fazendo outro curso, eu até procurei auxílio quando eu comecei o cursinho e não me via fazendo outra coisa. Era só medicina que eu queria sempre. Eu acho que a Univates vem se preparando há muito tempo e o hospital até de Lajado e de Estrela são referências na região, então eu espero melhor. Eu acho que o curso vai ser muito bom e com certeza depende dos alunos também, né? Ah, eu estou bem animado, o curso está com uma estrutura bem boa e a expectativa de todo mundo é grande, eu acho que vai ser bacana. Tu já pensa, ou já projeta áreas de atuação? Olha, é muito difícil porque falam sempre que muda muito ao longo da faculdade, né? Mas tem algumas coisas em mente já. Quais seriam? Ah, é que eu gosto muito de Oncologia, Neurologia, porque eu gosto muito da pesquisa dessa área, então vamos ver como é que vai ser na faculdade. A seleção para a nova turma do curso de Medicina será feita por meio de preenchimento das notas do Enem dos anos de 2011, 2012 e 2013. As inscrições serão abertas no mês de maio. E a seguir conheça um grupo de mulheres que se reúne para fazer artesanato. A Caixa Econômica Federal informou hoje que estuda reajustar as taxas de juros do financiamento imobiliário. A tabela de juros do banco não foi alterada durante 2014. No entanto, o banco afirmou que não cogita mexer nos juros dos empréstimos para habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, nem nos financiamentos feitos com cartas de crédito do FGTS. O emprego na indústria brasileira registrou queda de 0,4% em novembro. A oitava retração seguida, segundo informou o IBGE, nessa quinta-feira. No ano de janeiro a novembro, o índice acumulou abaixo de 3,1%. Quando o resultado de novembro é comparado com o mesmo mês de 2013, o emprego caiu ainda mais, 4,7%. Continuamos agora com a retrospectiva de 2014. No bairro Santo Antônio, um grupo de mulheres se reúne para fazer artesanato. O grupo autoestima surgiu no ano 2000 como forma de alfabetização para jovens e adultos. Em 2001, se tornou atividade cultural, desenvolvendo trabalhos manuais de artesanato. São trabalhos artesanais, como flores de fuchico, jogos de banheiro que elas fazem, capas de térmica e trabalhos diversos. Participam do projeto 15 Mulheres de Baixa Renda. Os encontros são semanais, realizados em uma sala cedida pela escola do bairro. Os trabalhos são feitos com materiais doados por comerciantes e costureiras. Nós atrás pedimos doação, que são retalhos de decidos e linhas e algumas coisas, que nem para fazer as capas de térmica, que precisa de linha, elas mesmas compram com o dinheiro dos produtos que elas vendem. Dona Maria participa do grupo desde o início. Aos 65 anos, realiza os trabalhos manuais com facilidade. Mais do que uma atividade de aprendizado, para ela esse é um momento de lazer e descontração. É uma alegria para nós estar participando, é uma amigagem entre nós e é o que é bom para nós. Os produtos confeccionados são vendidos pelas próprias artesãs, como forma de aumentar a renda familiar. Além disso, os encontros proporcionam trocas de experiências e aprendizado. Aqui a gente tem a troca de experiência, elas vêm contar das suas vidas, ou contam piadas, riem, rodam timarão, e daí vem o pessoal do posto, da unidade de saúde, que vem falar também sobre saúde, trazer, falar da qualidade de vida delas. Neste ano, o projeto foi apresentado ao Ministério da Cultura. Com verba federal, um artesão profissional será contratado para dar aula aos participantes. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das seis e meia. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui.